São imagens do Pedro Cão, imagens do último domingo, quando Franca venceu o Bauru, no último segundo, por 86 ou 85, só que no intervalo do jogo teve uma ação do Setembro Verde, em prol das pessoas com deficiência, e olha só que interessante, não é? As equipes estiveram, portanto, fazendo aí uma brincadeira durante o intervalo com alunos da APAI de Franca e também alunos da APAI de Bauru, que vieram ao ginásio do Pedro Cão para participar, inclusive fazendo parte das meninas ali durante o intervalo, fazendo toda a acrobacia ali com as francadetes, do time do SESI Franca. Bom, uma ação muito bonita e a gente vai conferir aqui, inclusive, o VT de divulgação do SESI Franca Basquete sobre essa ação importante. Você acha que as pessoas com deficiência são incluídas na sociedade? São mais de 17 milhões de pessoas com deficiência, seja ela física, intelectual ou sensorial no Brasil. E ainda nos deparamos com muito preconceito e discriminação. Estamos na campanha Setembro Verde, iniciativa voltada para a conceitização da importância de inclusão social das pessoas com deficiência. Nós apoiamos e convidamos você a participar também. Confira toda a programação de ações que você pode realizar no site da Federação das APAI do Estado de São Paulo. Vamos enterrar o preconceito e vencer esse jogo. Participo na campanha do Setembro Verde, as pessoas com deficiência. Muito bacana nessa maior cita com o apoio da FIA Paz. SESI Franca Basquete nessa iniciativa. Muito interessante, vale muito a pena. Bacana sim. Sem dúvida não há melhor caminho e ferramenta do que o esporte para a conscientização, seja pelas quais causas são necessárias esse tipo de trabalho. Parabéns a toda a diretoria. É isso aí. Bom, e amanhã, Samuel Alcinto, eu vou até voltar aqui a nossa chamadinha, porque amanhã tem Paulistano e SESI Franca com o Marcos Rogério, o técnico Carlão, fazendo a transmissão a partir das seis e meia da noite desse grande jogo, segunda fase do Paulista de Basquete, lá direto da quadra do Paulistano em São Paulo. A gente vai transmitir esse grande jogo a partir das seis e meia aqui na tela da TV que mostra você. Só que antes de manhã cedo tem um outro compromisso, viu Samuel? Você sabe qual que é, né? Pois é, a molecada da Francana, né? Exatamente, exatamente, Samuel Alcinto. A gente vai trazer aí amanhã a partir das oito e meia da manhã as emoções do time da Francana com o seu Sub-11 e o Sub-13 enfrentando a equipe do Batataes. Nove horas a bola rola, Sub-11 e às dez e meia o Sub-13 faz aí a partida com a Francana. No último final de semana, aí as duas equipes acabaram perdendo e elas buscam a reabilitação nesse final de semana, aliás, nessa quarta-feira de feriado lá no Lanchão. Vale a pena a torcida, o pessoal pode ir para o estádio assistir e quem não for pode acompanhar aqui pela TV Franca, canal 23 e no YouTube da TV Franca. Viu, Samuel Alcinto? Exatamente, todas as coberturas ao vivo e exclusivas na tela da TV que mostra você, por isso que a gente sempre diz para você também, é claro, se inscrever aí nas nossas redes sociais, no Facebook e também no YouTube. No Facebook e também no Facebook e também no YouTube.